Olá, boa tarde, boa tarde amigos, eu sou Oliveira do canal Oliveira nas Cidades EBRs 27 de agosto de 2024, em uma terça-feira, 12h40, 30 graus, já deixo meu abraço a todos aqueles que assistem os vídeos de Oliveira nas Cidades EBRs Já saindo de Ceilândia, Ceilândia Sul, Setor Guariroba e chegando a Avenida Elmo Cerejo Divide Ceilândia e Taguatinga E a frente tem Samambaia, Samamba City galera Depois vou fazer mais um vídeo de Samambaia, porque a cidade é muito grande, é gigante, então compensa fazer mais vídeos para os inscritos e também aqueles que só assistem Mas eu peço, reforço o pedido, você inscrevendo amigo no canal, você não paga nada e ainda tem a oportunidade de assistir os vídeos das cidades do Distrito Federal Você que mora no Nordeste, você que mora no Nordeste, você que mora no Sul, você que mora fora do Brasil, por exemplo, tem inscrito que está matando a saudade morando nos Estados Unidos E é assim que fazemos para vocês, atualizar o momento, o desenvolvimento das cidades Beleza? Já estou na Elmo Cerejo Aqui deixando aquele salve para todos, aquele abraço Não esquecendo de mencionar aqueles que são fiéis ao canal Fábio Gomes na BR Que hoje está Acho que numa terça-feira Dia 27, meu amigo já está no Nordeste Meu amigo Águia Olho de Águia, o homem da Da Muriçoca Pode curtir aí Os vídeos de Jonas gravando Saiu da Paraíba no caminhão 11 e 13 Nordesteada Com bons vídeos Amigo, estou passando em frente Ao setor administrativo do Distrito Federal Essa obra Ela foi construída nos anos De 2010 No início Gastou-se um bilhão de reais E de lá para cá Não sei precisamente se foi em 2010 Agora Mas essa obra Gastou-se um bilhão de reais E só tem morador São os animais E as aves Os pombos e os urubus Está na justiça O governo do Distrito Federal Tentando Pegar essa obra Porque o nome é Centro administrativo Todas as secretarias Do governo do Distrito Federal Era Entre Taguatinga Ceilândia E Samambaia Beleza amigos Já estou chegando em Flamamba City Aqui eu já deixo o meu abraço E uma boa terça-feira para todos Beleza Um abraço Agora Nesse pardal Nesse Cabeça de ovo Já vou ficando por aqui Valeu Um abraço Fui Chegando em Samamba Tchau Tchau Tchau